Agora nós vamos ao vivo pra capital, pra Campo Grande, vamos com a participação da Ingrid Rocha que tem informações pra gente direto da capital. Ingrid, quais são as informações? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também pra toda a sua audiência. Bom, Ana, daqui a 10 dias tem aniversário de Campo Grande, a cidade vai estar completando 122 anos e hoje pela manhã a Prefeitura deve lançar o calendário oficial com projetos e também ações em comemoração ao aniversário da cidade. O evento será realizado no Parque Tarsila da Amaral e vai contar com a presença do prefeito de Campo Grande, Marcos Trade. Serão lançadas obras de pavimentação, entregas de novos núcleos das escolinhas de futebol, entre outras ações. Vale destacar que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo já adiantou à CBN Campo Grande que neste mês de agosto, nos próximos dias, em relação às ações culturais, terá City Tour gratuito pela cidade, terá também o Domingo em Família e no aniversário de Campo Grande será realizada uma live com um show de figuras de músicos nacionais em comemoração ao aniversário da cidade. Bom, Ana, mudando um pouco de assunto, mas uma notícia também importante é que Mato Grosso do Sul recebe hoje mais doses de vacinas. Agora, pela manhã, já chegou um lote com doses da Pfizer e até o final da tarde deve chegar mais um lote com doses da AstraZeneca. Ao todo, serão entregues 93.320 doses hoje a Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande, hoje, segue a campanha de vacinação. Hoje tem a aplicação da primeira dose para as pessoas com 16 anos ou mais. e tem a segunda dose da Coronavac e da Pfizer. Aqui na capital, ontem, 6.849 pessoas foram vacinadas, segundo dados da Prefeitura. Em relação a toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Campo Grande, 62% da população já tomou a primeira dose e 40% tomou as duas doses ou aquela vacina de dose única. Ana?